Olá Eliana, tudo bem? Eu vou estar cuidando dos seus pezinhos. Meu nome é Alessandro, eu sou podolo. Você costuma fazer os seus pés constantemente? Só a unha mesmo que eu corto. Você só corta a unha mesmo, em casa. Nós poderíamos dizer de 0 a 10, o pé dela estava 1. Cuidar dos pés não é apenas estética, tá? Cuidar dos pés faz parte da saúde. O pé é como um todo no nosso corpo. É necessário um cuidado especial para os pés. O pé da Eliana estava bem descuidado. As unhas estavam todas cortadas de forma errada, de forma inadequada. Uma certa calosidade na região plantar. Eliana, aqui nós podemos ver, identificar, que tem algumas fissuras, algumas rachaduras aqui. Nós vamos ter que amolecer e estar dando uma desbastada para estar uniformizando a sua pele. Deixa eu falar para você, a última vez que eu fui no salão fazer meu pé, você não vai acreditar. Tem quanto tempo já, Eliana? Foi quando eu casei. Oh, nossa! Já faz, fez agora 25 anos. Nós fizemos o corte técnico das unhas, desbastamos calos e calosidades, né? Retiramos todas aquelas fissuras. Olha só, Eliana, que legal. Dá para ver a diferença já? Dá. O pé ficou mais leve, parece. E é super importante você estar dando continuidade em casa com cremes hidratantes, tá? Para evitar essas rachaduras e fissuras. A pele precisa estar hidratada. E para finalizar, nós fizemos uma pequena massagem relaxante e uma hidratação com creme. E é isso, Eliana. Espero que tenha gostado. Ai, adorei. A diferença. Foi um trabalho que realmente fez a diferença no final. Agora eu vou continuar cuidando, mantendo, né? Do jeito que está aqui. Limpando sempre, passando cremes, essas coisas, pintando. Agora dá até gosto, né? De passar um esmalte. Agora está bonito. 但是. Eu espero que você tenha gostado. Eu pervise. Eu vou me para dar ajuda.